E aí galera do canal ADF Informatic Games, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando aqui uma dica pra vocês do jogo Top Gear de Super Smash. Você sabia que você pode roubar uma posição no final da corrida e jogar o seu adversário pra uma posição abaixo e roubar os pontos dele? É mesmo, tem como. Então não se esqueçam de acompanhar a nossa dica aí até o final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra ir te dar os novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos. Até nóis, bora aí pra dica? Segue o vídeo. Agora esse daqui tem a loja, se inscrever nas duas primeiras lojas tem que postar uma situação boa. Depois vai controlando. Olha o pitch. Então galera, pra você que tem aí um Playstation 2 que tá parado, guardado lá na sua gaveta muito tempo sem uso, você pode reativá-lo ele, podemos colocar os jogos nele via rede, via USB, pra você reativar aí vários emuladores também de consoles antigos Retro, desde Atari até Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Sega 32X, entre outros vagas. Se você tem aí um Playstation bar parado e tá assim de reativar ele, entre em contato aí que eu presto esse serviço a nós, a DS Informática e Games. Nossa, que incrível, né? É, senhor. Ah, quase que é incrível aqui, sem perder. É, ele é bem próximo ali, né, você é penalal. É terceiro. Bem 10. Se não, 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 não. O exame primeiro ali. É, olha. Ó, tem cesto. Tem mais comigo. É beleza, senhor. Combustil ты garante, o sol que tem, não, 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 não. É matina. É melhor. Esse abatina aqui, olha, não, 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 não. É, esse, isso aí, olha lá, é na parada, sabe? É,OOM, é certo? É um susto. o que é isso ela é mais ruim a nossa E aí e essa falta de volta é 4 não é 6 né não acho que é 4 eu falei que eu acho que não falta três volta não acho que é assim mesmo eu tenho que volta né faltou três aí era na área cê vai ter que levar ela não tem que levar ela não tem que levar e aí a espécie logo quatro o que é que eu sigo me desciam se eu tô passando e agora é que eu não sei se é complicado oi 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 então galera é dica consiste em você bater na lateral direito na linha de chegada aí no final de toda corrida se você fizer na velocidade certa e a batida correta você vai conseguir pegar voltos for se caso você estiver em primeiro vocês pegar a primeira e segunda te林 segunda e tercera e terceira e quarta e assim por diante você pode fazer isso em qualquer a corrida e nisso você vai ganhar duas populações assim facilitando para você passar de país mais fácil e também fazendo os seus adversários ficar mais para trás de você na população é nós então para você que gostou da dica aí curta e compartilhe os nossos vídeos aí ative o sininho para receber avisos novos conteúdos e não se esqueça dá uma visitada em nosso canal vejo nosso conteúdo aí de nossas playlists de gameplay temos para todos os grupos é nóis fui valeu hein galera não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ele ficou bom e esse é o último a o primeiro e segundo lá olha lá aoli agora você vai cair cara o ver a força do cara agora Porém, pegou dois, né? Uhum. Ufa. Põe onde estava. Vamos bater. Essa passa é bonita. As duas são melhores. Primeiro e segundo. Aí eu fui diminuindo em um. Olha o marcado primeiro e segundo. Olha lá pra você ver na pontuação. Ele vem aqui dobra também. É. Pegou 35 pontos. Aham. E você caiu, né? Eu fiquei com dois pontos. Eu perdi um. Está com 48. E aí E aí E aí E aí